Ele chegou no Rio de Janeiro, em 1966, e nós nos reuníamos num teatro que se chama Teatro Jovem, um teatro pequenininho, que tinha no Guadafogo, no Rio de Janeiro. Os jovens, os novos, se reuniam para discutir sobre a música brasileira e tudo, no momento que a gente estava vivendo e um dia ele estava na plateia, sentado. Ele chegou, sentou ao meu lado e disse, olha, eu sou José Carlos Capinã, sou poeta, cheguei da Bahia e vamos fazer umas músicas, queria que você fosse meu parceiro. Eu acho que alguém já tinha falado de mim para ele. Aí ficamos amigos e parceiros em muitas músicas depois disso. E uma delas é essa aqui. O que pode fazer? O coração machucado Você vai cair no chorinho, bater devagarinho para não ser rodado E depois de ter chorinho para não ser rodado Foi importante e colocar um fogo E depois de ter chorado, pode jogar um paulinho para não ser rodado Tu fica a mão de mim De que tomar o que estar que ir deixado E tudo, na casa deixe eu me GCAR O que pode fazer um coraçãoetor O que é que pode fazer? O que é que pode fazer com o coração machucar? Se não quer muito joelho, bater devagar junto para não se importar. O que é que hoje é que ele chorar e tirar de mansinho, de toda a noite, profundamente deixar o que pode fazer com o coração imprudente. Se não deixar o que, que é só bateres cuidar. Eu queria ter hoje, depois de ter a luz farinha. Só para te dar um estudo, deixar o que é novamente. O que é que ele chorar e tirar de mansinho, de toda a noite, profundamente deixar o que pode fazer com o coração. O que é que ele chorar e tirar de mansinho, de toda a noite.